Ao chorar te darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero verdade E o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz faço a sua vontade E ao ver o avião subir no espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem